Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi salallahu alayhi wa salam Queridos irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala criou momentos e ocasiões É natureza do ser humano de gostarmos de coisas pequenas com resultados rápidos Você às vezes quer tomar um comprimido e logo ficar bom Você quer fazer uma dieta e logo ter um bom corpo E é natureza do ser humano querer algo rápido, resultado rápido Allah subhanahu wa ta'ala nos deu e nos proporcionou algumas ocasiões e momentos Hoje, noite de 15 de Sha'aban Noite de 15 de Sha'aban, Nisfu Sha'aban é uma destas noites Há um hadith autêntico em que o sahabe, radiallahu anhu Ele diz que o Rasulullah, salallahu alayhi wa salam, diz E quando chega a 15ª noite do mês de Sha'aban A 15ª noite do mês de Sha'aban Então, itola Allahu ta'ala fi khalqihi Allah subhanahu wa ta'ala olha para toda a sua criação Imaginem isso, subhanallah E o que acontece? Faya gufiru lil-minina Allah perdoa a todos os crentes Wa yumliu lil-kafirina Allah dá uma chance aos descrentes E atenção, atenção, a minha mensagem vai para a última parte do hadith Wa yada'u ahlal hitdi bihikdihim hatta yadu'u hau kamakal E Allah deixa assim como está Aqueles que guardam mágoa e rancor nos seus corações Até abandonar aquele rancor e aquele ódio Subhanallah No outro hadith de Abu Musa, a Sha'ari, radiallahu anhu Ele diz que nessa noite, Allah perdoa a todos Subhanallah Você, meu irmão, minha irmã Na sua cama No sofá Allahumau firli Faça o du'á Allah irá perdoar, inshallah Exceto a um idólatra A um idólatra E é aquele mouchahim Aquele que o coração não está limpo Invejoso Homem com rancor Com ódio Com alguma mágoa e maldade Infelizmente nessa noite não será perdoado Anto'a bin Abi Yassar Um grande santo Itabi'i Ele dizia Depois de Laylatul Qadr A noite com mais mérito É a noite de 15 de Sha'aban O que a gente tem que fazer? Subhanallah Nesta noite Não há nenhum ibad específico Nenhuma adoração específica Não há número de raqqat específico Isso, infelizmente, não está aprovado Você faça aquilo que você quiser Mas eu queria deixar um palpite para vocês Muitos, talvez, vão passar a noite no ibad MashaAllah Lendo o Qur'an Individualmente Está bom Mas o que vale? Você passou uma noite inteira a fazer adorar Allah Ta'ala Mas isto aqui Tem mágoa Tem rancor Tem ódio Não fala com irmão Não fala com irmã Não fala com tio Tem inveja dos outros Aquilo vai água abaixo E aquilo que nada disso fez Fez a sua oração de Aisha Fez o Fajr Não fez muita ibadah Mas o coração estiver limpo Allah irá perdoar InshaAllah Ta'ala Portanto, vamos perdoar uns aos outros InshaAllah E perdoar Não é só que eu mandar mensagens Peço perdão Se eu fiz algum erro Não, não, não Liga para quem você ofendeu Liga e tente perdoar No mínimo Imagina isso Imam Shafi Rahimahullah Dizia Por que não iria perdoar o outro Minha esposa Meu esposo Minha mãe Minha irmã Eu se irei perdoar No mínimo Como irei Irei InshaAllah Ta'ala Dar essa alegria A Muhammad Alayhi Salaam No dia de Qiyama Caso contrário Imam Shafi Dizia Eu irei ser motivo De impedir Um um mati Um seguidor de Muhammad A entrar no Jannah Qual será a tristeza De nosso profeta Que ele dirá Por causa de você Aquele não vai entrar no Jannah Vamos perdoar InshaAllah Ta'ala Eu termino com aquelas Da história daquele sahabe Ele quando entrava No masjid Onde estava o profeta Alayhi Salaam O profeta dizia O homem que foi entrar Agora aqui Vai entrar no Jannah Imagina isso Todo mundo olhava Era um homem simples Os seus chinelos aqui assim Sentou Fez salam Todo mundo vai para o Jannah Dia seguinte Mesma coisa O homem que for entrar Estará no Jannah O mesmo homem Terceiro dia O mesmo homem Então Saad Saad Radiyallahu anu Ficou curioso Foi ter com aquele homem E arranjou uma mentira Entre aspas Uma desculpa Que olha Briguei com meu pai Não tenho sítio onde morar Posso ficar consigo Eu disse Venha meu irmão Não há problema nenhum Qual era o objetivo Desse outro homem Qual a ação Que ele fazia Que mereceu Jannah Aqui no mundo Foi para a casa dele Ele dormiu Ele dormiu cedo Mas não leu muito Eu disse Vai acordar na hora De tarde Da noite Não é Não acordou Puxa Eu estava cansado Também Fez Fajr Depois de Fajr Eu disse Talvez Ele vai jejuar Não jejuou Caprichou Um matabicho Café Ação que você faz Ele disse Meu irmão Não é nada Quando eu virei as costas Estava vindo embora Ele disse Venha cá Escutai a contenção Isso Ele disse Olha Você ficou curioso Mas eu não faço Nada extraordinário Não tenho muita leitura Do Coran Não tenho muita Ajud na minha vida Não tenho muitas Muitas ações Mas Quando eu vou dormir Quando eu olho Para o meu coração Não tem ódio Não tem mágoa Não tem rancor Não tem inveja Para qualquer ser humano Talvez é por causa Disso Que Allah me deu Eu disse Não Eu juro por Allah Que é por causa Dessa qualidade De seu coração Estar limpo E você perdoa Todos Que Allah Deu Perdoe Para ser perdoado Esta noite Este sim Que for a perdoar Merece O perdão divino Amém Ya Rabbala Alameen Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi